Tem, 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 tem assim Amor, você pode mudar Mas deixe-me ouvir a fé Tem, 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 eu vou me ajudar Tem, 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 tem assim Amor, você pode mudar Mas deixe-me ouvir a fé Você pagou na minha sala Aquecer me deu a mão, você pavou com a lição Aquecer me deu a mão, vai chorar por chorar Não vou lutar, não vou lutar, não vou lutar A gente vai chorar, não vou lutar, não vou lutar Não vou lutar, não vou lutar, não vou lutar, não vou lutar Aquecer me deu a mão, vai chorar por chorar O teu castigo, me pavou comigo, sem ter um querer Poder treinar, fazer treinar O teu sofrer, o teu venado Você pagou, traição Aquecer de teu amor Você pagou, traição Aquecer de teu amor O meu Deus te abençoe Poder treinar, fazer treinar O teu sofrer, o teu venado Poder treinar, fazer treinar O teu sofrer, o teu venado Para meu amor Para meu amor Você pagou, traição Aquecer de teu amor Você pagou, traição Aquecer de teu amor Poder treinar, poder treinar Poder treinar, poder treinar Poder treinar, poder treinar Aquecer de teu amor Aquecer de teu amor Poder treinar, poder treinar 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 Estou assumindo o quilombo, o seu alívio vai sonhar Eu ver a árvore no céu entами do lugar O seu alívio vai sonhar Estou no coração a maior felicidade E do meu salveiro, me enxamei E do meu salveiro, me esclama o coração A maior felicidade E do meu salveiro, me compartilha nos meus pais É hoje o dia, alegria Iná trega Até a work escrever Iná trege Dar o bem Poder ver isso Iná trege Dar o bem Poder ver isso Obrigada, obrigada! Obrigada, obrigada! Obrigada, obrigada! Obrigada, obrigada! Obrigada, obrigado! Leite do Som 2K12, verdade, imagina, maravilhosa Especial, a todos vocês que estão assistindo aqui com a gente Beijo! Valeu! Daqui a pouco tem a nossa turma Valeu galera! Beijo!